E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu mostrar aqui pra vocês o jeito que tá ficando o som do Uno. Pra quem não sabe, eu tenho um Uno, né? Um Uninho velho e tal, que a gente tá fazendo algumas modificações nele, e uma delas é colocar um super som nele. E hoje eu vou mostrar pra vocês que esse som, mano, tá quase pronto, tá ligado? Ele já tá quase saindo da jaula, o negócio vai fazer barulho, vai bater demais, 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 então eu quero mostrar pra vocês o jeito que tá ficando. Eu vi só meio por cima o jeito que tá ficando o som, então eu tô muito ansioso pra sair daqui de casa agora e ir lá no Pezão, que é onde tá o Uno, instalando o som, colocando tudo, mano, vai ficar um negócio assim, pancada, meu filho, vai ficar um negócio de outro mundo. Vamos aproveitar que hoje o dia tá quente, a piscineira não trata na piscina, que coisa linda, né, mano? Coisa linda, essa piscina cheia de mulher de biquíni aqui na piscina, já pensou? Meu Deus! Vamos sair daqui então, vamos lá ver o jeito que tá ficando o Uno. Galera, eu quero pedir a ajuda de vocês se inscrevendo aqui no canal pra você ver o resultado final desse som. Você tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação pra você ver o resultado final. E também não pode esquecer de deixar aquele like no vídeo. Como vocês sabem, eu bati o áudio, então, mano, o Uno vai ser o carro do momento. Vou ter que usar o Uno demais, galera, muito, muito mesmo. Então, mano, tô muito ansioso pro Uno ficar pronto. Vamos lá, mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, porra! Chegamos aqui no Pezão, rapaziada. Chegou a hora na EV, mano, a gente tá ficando sonzeira do Uno. E o cara chega aqui, ó, é ele aqui mesmo. Eu vou chegar, ó, beleza. Beleza, não, não, vem aí. Ô, vim ver aqui, mano. Você falou pra mim que o som do Uno parece que já tá nas últimas, tá quase. Cara, olha, eu vou falar pra você, sinceridade. Se você gostar, tá passado e os cara gostar também vai ficar 100%. Sério? Ô, onde que tá? Vamos lá, vamos lá. Tá ali? Ai, 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 Pezão. Rapaziada do céu, tô muito ansioso pra vir porque, mano, tá quase pronto. E eu já tô vendo. Ai, 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 caramba. Eita, que pariu, mano. Você é louco. Olha aí, dá uma olhada. Já posso virar a câmera? Pode, pode virar a vida pra você ver se tá bom o negócio ou não. Caramba, Pezão. Você acha que ficou bom ou não? Olha isso, gente. Eita, pega. Caramba. Mano, tá nas últimas, tá quase pronto. Tá quase, quase chegando lá na final. Olha isso, mano. Caramba, aqui é o que, Pezão? Isso aí, as cornetas. Aqui é as cornetas, aqui é os médios. Os médios, né? Olha aí, é quatro médios. E aqui é os brabos de 15. Os brabos de 15. Jesus, mano. É o que é, cara. Dá uma olhada. Mano, olha o jeito que tá ficando, rapaziada. Olha ali dentro ali, ó. Que massa, ó. Pra que que serve aquilo ali, Pezão, esse aqui? Serve pra quebrar o vento do duto, né? É o duto, na verdade. Quebra o vento. O vento não ficar correndo. Isso, exatamente. Ele corre e sorta dos lados nos dutos, né? Ah, que da hora, hein, mano. Ô, o negócio ficou bruto, hein, velho. Olha o jeito que tá ficando. Aqui dentro bem que o Pezão falou mesmo, mano. Mas tem que arrancar. Que pra colocar o tanto de som que eu queria, ia diminuir o banco de trás, né? É, se pode ver pra você ver, cara. Olha aqui. Dá uma olhada aí. Só que o banco de encosto não existe. Tem que ter arrancado o banco, né? Também. Ó, centro. Mas dá uma olhada lá pra você ver. Dá uma filmada pra você ver que você vai ver. Aí, rapaziada. Agora que você entra vai ser aqui, ó. As novinhas, vai aqui, filho. Segura aqui no meu ombro, tá ligado? E tuche, tuche, mano. Já, já jogar logo um rádio topzera ali também, né, mano? Um rádiozão. Nossa, Pézão, vai ficar pancada, hein, velho? E vou, cara. Isso é uma experiência própria, não, mas, cara. Que você viu, né? Falou uma coisa que não ia fazer. Acabemos fazendo não, né? Pra galera ver. Vai ficar como isso aqui? O sub aqui, daí, ele vai ficar pra frente, né, Pézão? Vai ficar ao contrário, cara. Vai ficar invertido? Vai invertido. Vai ficar invertido? Vai ficar invertido. Nossa, vai ficar um bagulhinho. A galera vai gostar. Já provou aí, ó. Tá aprovado. Tá aprovado, então. Tá aprovadíssimo. E fecha aqui, que você tentou? É, ainda não vai fechar, porque é o que eu falei pra você aqui, ó. O amortecedor. Vai ter que mexer aqui, ó. Ah, o que vai ter que fazer? Vai ter que mexer, porque o amortecedor aqui, como ele é mais alto aqui, ó, ele vai pegar um pouco aqui. A gente tem que tirar um pedacinho. Vamos ver, vamos ver. Dá uma fechadinha pra mim ver. Bora lá, rapaziada. Será que vai pegar mesmo? Pega mesmo, rapaz. Não vai mais que isso, né? Não vai. Não vai. Isso aí não vai, mas vai tirar. A gente tinha um pedacinho aqui, ia ficar zero. Mano. Pra quem não sabe o que a gente vai colocar nesse som aqui, de alto-falante, vai ser 2 de 15 da Triton, de 1900 RMS. É de 1900 RMS, Pézão? 1900 RMS. 1900 RMS, né? Exatamente. É cada um deles, né? E aqui em cima, aqui, ó, vai mais 4 alto-falantes, tá ligado? Vai um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. 4 de quantos, Pézão? De média, dá uma olhada só pra vocês, ó. Nossa Senhora. Que coisa linda, gente. Dá uma olhada. Lindo mesmo, hein, velho? Olha. E esses aí? Olha o tamanho do... Nossa Senhora, o tamanho do lima, velho. É 600 watts RMS. 600 RMS cada um. Ah, ainda vai colocar aqui. 600, 1200, 1800, 2200. Só de média, hein? Só de média, hein? Só de médio e mais 3,800 de grave. Agora, é que a galera não viu as cornetas que vai ali. Não viu, cara. Tá, tá por aí. Tá, deixa eu pegar uma lá pra lá. Pega só uma, Pézão? Só uma cornetinha. Só uma cornetinha, só pra eles ver. Só uma cornetinha. Pega lá, brava. Rapaziada do céu, o negócio tá ficando mais bruto do que vocês imaginam. Pra quem acha que eu tô enrolando pra fazer vídeo, não, mano. O negócio aqui é muito elaborado, tá ligado? É, é, é o som. É o som, tá ligado? Esse som aqui, irmão, vai chegar no rolê, mas ainda vai causar muito ruim. Você não tá entendendo. Vocês tão vendo ali? O que que eu quis dizer que vai no som? Vai dois médioszão aqui pra bater, invertido. Aqui vai os tweeter, né? Vai um tweeter aqui, um aqui. Aqui quatro alto-falante, um, dois, três, quatro. E aqui mais quatro cornetas, mano, né? As cornetas. Ô, Pézão, mostra o tamanho do ímã da corneta. Cara, tem que ser musculoso pra levantar. Olha, mano. Dá uma olhada, olha. Pra caber tudo ali, Pézão. Opa, nós dá um jeito pra caber, né? Vai ficar show de bola. Rapaz, você olha o tamanho da cornetona, gente. Dá uma olhada. Mano, que corneta bonita, hein, velho? Linda, cara. Isso da Triton é monstro mesmo, hein? Monstro, cara. 160 watts, você arremessa cada corneta. Agora eu vou falar. Triton fechou, fechando com nós nesse projetinho. Segue lá, que também tá lá no Instagram dele lá. Então vamos deixar o arroba deles aqui, né, Pézão? Isso, exatamente. Os caras seguem, porque, mano, olha isso aqui, velho. Coisa linda, cara, olha. Nossa senhora. Essa corneta aí, ela é qual a potência, Pézão? Ela dá 160 watts RMS. 160 watts RMS. RMS. Caramba. Olha aí, mano. O jeito que vai ficar, tio. Vai ficar muito bruto. Eu só quero ver esse negócio rodando, tá ligado? Tem mais coisa que tem que fazer ainda. Por exemplo, aqui dentro vai ter que colocar as baterias, né, Pézão? Não, vai ter que ter duas baterias de caminhão. Duas baterias de 150 ali atrás, ali que a gente vai colocar, tá? E atrás ali vai no painel, é onde a gente vai colocar os módulos. Aonde que vai os módulos? O módulo vai aqui atrás no painel. Vai ter um painel aqui de fora a fora ainda, que eu não fiz ainda. Dá pra terminar. Aqui, né? Isso, atrás. Por isso que ainda não tá pronto, tá quase, tá na porta. Tá quase, tá quase. Ó, agora deixa eu te perguntar uma coisa, uma coisinha. Eu tô querendo colocar suspensão a Arne. Nossa. Você acha que vai ter espaço pro compressor aí, em algum canto? Vamos fazer um negócio, eu falar pra você aqui, eu acho que vai ter que tirar o som ainda aí, hein? Você acha que, ô Pézão, você acha que ali na frente não dá? Dá, lá na frente é verdade. Vamos dar uma olhada lá, vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui na frente aqui, ô Pézão. Porque falaram pra mim que aqui na frente tinha um espacinho que tava, parece, hein, mano? Não, é, os caras falaram também, realmente, não é verdade. Os caras colocando lá atrás, dá pra colocar aqui. Ó, agora já não sei. Agora vai ter que fazer um jeito, os caras geralmente colocam do lado o step, né? Será que vai ter que jogar o motor mais pro lado? Então, vai ter que fazer uma adaptação, né? Isso aí é uma parte de adaptação, né? Jogar o motor pro canto? É, alguma coisa aí vai ter que mexer. É, acho que o step... Levanta o step, Pézão, fazendo um favor. Segurando aqui. É, pode ser que caiba mesmo, né? É, então. O step. Porque o Uno é levinho, né? O compressor não vai ser um compressor muito grande, né? É, então, não, mas aqui dá pra pôr ele que sim, o step vai ter que carregar lá atrás também, né? Ou anda sem, né? Ou anda sem, né, sabe? Não, o Uno, Fih, qualquer coisa, chama o guinche e já era. Já era, é verdade aí. Mas olha aqui, acho que cabe mesmo, hein, rapaziada? No meio desse buraco ali, aquele buraquinho ali, hein? Dá pra bolar o negócio assim. Rapaz, esse uno vai ficar pesado, hein? Vai, hein, vai ficar show de bola, hein? Galera, com o som que nós estamos montando aqui, tá ligado? E se colocar a suspensão a ar e trocar o rodão... Porque eu já fui lá ver uns rodão já. Ô, louco, aí fica show mesmo, troca, vai ficar show de bola. Tô vendo os rodão pra ele. Ah, opa, vai ficar show de bola. Mano, olha isso aqui, velho. Imagina isso aqui em forma. Imagina isso aqui coloridinho pros alto-falantes, os médios, as cornetas, o Twitter no cantinho. Aqui dentro os módulos, maluco. Fica um negócio de louco, mano. Vai ficar um negócio de doido mesmo, tá ligado? Vai ficar um negócio surreal, velho. Agora o que eu tenho pra fazer é observar essa beleza aqui, né, mano? E aguardar ansiosamente pro pezão terminar isso aqui. Porque, mano, na hora de terminar, vou te contar, vai ficar um bagulho top. Igual eu falei, a gente tá com os alto-falantes, ele muito bom. Então, corneta, muito boa. Os médios que vai aqui, muito bom também. Os dois Twitter, eles... O Twitter ainda vamos ver aí pros caras aí, né? Porque, na verdade, os Twitter, se eu não me engano, eu não sei. Eu deixei um negócio aqui pra gente ver depois o que quiser falar aí pra nós do Twitter aí, tá? É, pode ser que seja um menor ou um maior. Isso, exatamente, tá. Mas o Twitter, eu acho que tava no meio daqueles equipamentos também, não tá? Então, cara, eu, se eu não me engano, não sei confirmar pra você. Mas eu vou dar uma confirmada pros caras, a gente já vai ter essa noção pra gente falar certinho melhor. Então, rapaziada, como eu falei, vocês têm que se inscrever aqui no canal pra vocês acompanhar o resultado final disso. Que, mano, vai ser muito louco, tá ligado? Vai ser um resultado final assim, mano, um top. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, indo lá no Instagram do Pezão, seguindo ele também. Segue lá. Rapaziada de Londrina, ó. Deixa eu falar pra vocês, vai ter um canal também do Pezão, som também, gente. Aí lá, consegue lá também, nós lá, tá? Pega um som seu aí, vamos duelar com o mundo daí. Opa, vamos lá. Você vai curtir muito aí, vai acompanhar nós aí também, tá? Beleza? E, bom, gente, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô de cara, tá ligado? Mano, tô muito feliz do jeito que tá ficando o som. Com certeza vai ficar um negócio assim, sensacional. Vai ficar um negócio louco. Então, esse vídeo merece muito like. Por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí